MÚSICA 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 É que eu não fico indкоїia Não acontece que eu não depondo em maneiras Não sou brincadeira É viver uma paixão verdadeira Eu quero mais, mais, mais Mais, muito mais Preciso me sentir verdadeira Ai, mexe o teu corpo, faz-me enlouquecer Que eu quero uma noite de puro prazer Ai, mexe o teu corpo, faz-me enlouquecer Dei-te a mim um ave, o que eu vou-te dizer Cada vez que não és Mas dá-me bom para o meu português Que eu quero uma noite de puro prazer Dei-te a mim um ave, o que eu vou-te dizer Ai, mexe o teu corpo, faz-me enlouquecer Que eu quero uma noite de puro prazer Ai, mexe o teu corpo, faz-me enlouquecer Dei-te a mim um ave, o que eu vou-te dizer Ai, mexe o teu corpo, faz-me enlouquecer Que eu quero uma noite de puro prazer Ai, mexe o teu corpo, faz-me enlouquecer Dei-te a mim um ave, o que eu vou-te dizer Cada vez que não és Ai! 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 Ai!